Central multimídia para o Honda HR-V, central multimídia Winca, modelo S160, a central com sistema Android, a central atualizada, que tem de mais atual no mercado, você tem acesso total à internet, além das configurações originais de todas as centrais, essa é a específica do Honda HR-V, tem a moldura e o formato exato para o painel, totalmente plug and play, não adapta absolutamente nenhuma configuração. E como você está acompanhando no vídeo, entrada total à internet, Waze, Google, YouTube, e é isso aí galera, temos todos os acessórios para sua Honda HR-V, DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender.